Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Camargo. Já dá aquela moral e se inscreva no nosso canal e ative o sininho pra ficar por dentro das notícias do seu clube. A partida contra o Atlético Mineiro, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, está marcada para quarta-feira, mas já movimenta os bastidores. Nesta segunda, o Flamengo enviou um ofício à CBF, no qual cita uma estratégia de tentativa de pressão na arbitragem, por parte dos atleticanos e pede que a entidade escale um árbitro de Copa do Mundo, para o duelo. No documento assinado pelo presidente Rodolfo Landin, o Flamengo destaca as atitudes recentes de Hulk na partida do Atlético com o São Paulo. O clube cita pressões e reclamações exacerbadas sobre a arbitragem, e uma intenção obscura de constranger a arbitragem com a finalidade de obter vantagem esportiva em eventos futuros. Na tarde desta segunda-feira, a CBF confirmou o Wilton Pereira Sampaio como o árbitro principal de Flamengo x Atlético Mineiro. Vale lembrar que o Wilton vai representar o Brasil na Copa do Mundo do Catar junto com Rafael Claus. Em meio aos bastidores movimentados, o Flamengo se prepara para o duelo decisivo contra o Atlético Mineiro. Após perder o jogo de ida por 2 a 1, o rubro negro precisa vencer por dois gols de diferença para avançar de fase. Uma vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis. A partida será na próxima quarta-feira, às 21h30 no Maracanã. Deixe nos comentários quem você acha que passa para as quartas de final da Copa do Brasil. Atlético Mineiro ou Flamengo? Tchau. Tchau.